Olá, eu sou a Ana Fonte, sou a idealizadora da Rede Mulher Empreendedora. Para mim, a beleza do fazer representa força, dedicação, persistência, conquista e representatividade. Na minha vida, fazer acontecer trouxe mudanças, novas perspectivas e significados, fazendo com que eu pudesse mudar a minha realidade de outras mulheres por meio da RME. Na RME, nós buscamos empoderar empreendedoras para que elas garantam independência financeira e de decisão sobre seus negócios e suas vidas. Nós acreditamos que isso muda não só a realidade delas e de suas famílias, mas também da sociedade. E assim como elas, eu também faço acontecer, ao ter a oportunidade de compartilhar por meio da minha história que é possível se reinventar.